Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui para avisar a todos vocês sobre o vencedor do sorteio de 10 mil CPs no Código Mobile. Vencedor foi o Ronaldo Reis, já entrei em contato com ele através do e-mail, estou aguardando a resposta. Lembrando, tá? Se o vencedor não me responder no prazo de 48 horas, como sempre eu faço, eu irei refazer o sorteio. Assim que ele me responder, assim que eu encaminhar o CP para eles, também vou comunicar a vocês. Vou printar, olha lá, a imagem e tal dele, vou colocar nas minhas redes sociais. Então, não me esqueça de acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, também na comunidade aqui do YouTube, que eu vou mostrar para vocês, tá? O vencedor recebendo o Código Ponte, tá bom? Então, bora para o vídeo, valeu, muito obrigado. Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Código Mobile. E hoje, trazendo para vocês as primeiras informações sobre a próxima atualização, a Season 11. Caramba, M2 Games já tem informações sobre a Season 11? Sim, já tem aqui algumas coisas e isso de forma oficial, tá bom? Então, por isso que eu já estou começando a trazer essas novidades para vocês. Faltam exatamente 13 dias para a chegada da nova Season. E o Código Mobile Chinês já soltou uma pequena imagem no dia de ontem para deixar a galera já ali no hype e ter mais ou menos uma noção de qual será o tema. A imagem em si é essa que vocês estão vendo agora na tela e até a capa do vídeo. Mostra uma personagem bem semelhante ao personagem Golem, que já veio também através do passe de batalha. E essa personagem, ela vai aparecer na história em quadrinhos, porque já vazaram as histórias da Season 10 toda. A M2, essa personagem vai chegar no passe de batalha? Pessoal, não sei, tá? Não está confirmado. Pode ser de passe, pode ser de roleta, pode ser de loot box. Mas, tem aquele mais, mas, né? Temos um exemplo mais recente. O personagem que veio no passe de batalha recentemente. Ele apareceu na capa do Código Mobile Chinês também. Ele soltou o Templar, né? O Templar, ele foi mostrado de primeira, antes da Season 10. E todo mundo pensava que o Templar seria o personagem de roleta. Só que não, né? Acabou chegando no passe de batalha. Então, essa personagem, não sei qual é o nome dela ainda. Ela também pode chegar no passe de batalha e vai ser a companheira do personagem Golem. Vai ficar legal o casal, né? Vai ficar bacana para criar um conteúdo, jogar com uma dupla. Vai ser legal. Belezinha? Outra coisa também, que eu já posso falar para vocês, que vai estar presente na próxima atualização. É um novo modo, que eu já joguei aqui no canal, joguei o Beta Teste Chinês, que é o Snowball. É o modo Guerra de Bola de Neve. O pessoal gostou demais com esse novo modo. É um modo diferente, um modo divertido, que vai chegar no game. E para mudar, sai um pouco daquela mesmice de sempre, tá bom? O modo consiste em, você tem ali, Bola de Neve, você pode arremessar no adversário. Você pode acertar um monte, o dano é menor, em velocidade. Ou pode concentrar o disparo e largar uma pancada ali, uma Bola de Neve mais concentrada. Aí você elimina o inimigo somente com uma pancada. E também, ao eliminar ali o inimigo, você vai dropar uns bonecos de neve. E esses bonecos de neve você vai coletar ele e depositar em um ponto. Tem um ponto A e um ponto B. A equipe que somar mais bonecos de neve, depositar mais bonecos de neve, vai vencer a partida. E além disso, fica dropando ali uns presentes de forma aleatória. São meio que aleatórios esses presentes, umas caixinhas, né? Você pode pegar uma máquina de guerra, você pode virar um boneco de neve ou pode ser uma trap, tá? Uma trap que, no caso, seria aí uma bomba de gelo. Você fica ali paralisado e o inimigo pode te eliminar, tá bom? Esse modo é bem bacana. Outra coisa também que vai estar retornando é o modo Undead Seed com um novo nível. Um nível acima do difícil, nível hardcore. Galera, é bem difícil, tá? Eu tentei jogar sozinho com aleatórios. Não dá. Esse modo do Undead Seed, dos mortos-vivos, né? Esse vai ter que realmente jogar em equipe, porque vai ser muito difícil. As recompensas também eu já mostrei aqui no canal. Eles vão dar uma DRH Dark Mirror, uma CR-56MX Dark Mirror e também uma Renet Dark Mirror. A skin Dark Mirror é linda demais, cara. Acredito também que muito em breve eles vão adicionar mais camuflagens desse nível dentro do game de forma gratuita. Outra coisa também que vai chegar na próxima Season são duas novas armas. Uma nova arma, uma LMG, que é a PKM. E também uma arma secundária, a D13 Sector. A PKM ou LMG, ok, belezinha. Acho que muitos de vocês já ouviram, já viram essa arma. Agora, a D13 Sector, que é bem interessante. Ela vai ser uma arma secundária, vai entrar em lançadores. E ela dispara um disco. E esse disco, meus amigos, se você atirar dentro de um lugar fechado, meu amigo, esse disco fica batendo de um lado para o outro. Quem está na frente está levando tudo. É muito insano. Essa arma é do BO3, a D13 Sector. E vai estar presente na próxima atualização. A M2 Games, qual arma que vai vir no passe? Qual arma que vai chegar em lendária, em roleta? Enfim, eu acho, meu ponto de vista aqui, na minha opinião, que a PKM vai chegar de forma gratuita, no passe de batalha gratuito, e também no escalão 50 como arma épica. E a D13 Sector, ela vai chegar depois em roleta e também em evento sazonal. Minha opinião. Eu nem sei como está essa situação, que eu nem cheguei a ver em relação a vazamentos. Um novo mapa também vai chegar na próxima atualização. Um mapa chamado Ice Break do BO4. Um mapa legalzinho, um mapa totalmente com neve, tem um navio ali legal. Tem uma coisa nesse mapa que é bem interessante. Se chegar no COD Mobile, vai ser o primeiro mapa com esse tipo de coisa, que é água. Tem um lugar no meio do mapa que você consegue mergulhar no BO4. Você passa por debaixo da água e sai do outro lado. Se eles colocarem isso no Mobile, vai ser a primeira vez que vamos ter esse tipo de mapa no jogo. Vai ser bem interessante. A M2Games, como que eles vão fazer isso? Dá para fazer. Você faz isso no Battle Royale, jogando em primeira pessoa. Lá tem como você entrar na água. Então, acho que não tem muita dificuldade que eles colocarem isso no game. Vamos ver se eles vão trazer o mapa realmente original do jogo, porque esse mapa é muito legal lá no BO4. Também, um novo evento pode estar chegando dentro do Battle Royale, aonde você vai coletar estrelas, um tipo de estrelas no jogo. E essas estrelas vão gerar uma senha, um código e você vai acessar um local. Será que finalmente eles vão liberar aquele bunker que tem próximo à estação de lançamento? Aquele bunker que nunca abriu, aquela porta que nunca se abriu? Será que agora eles vão liberar essa porta? Vai ter alguma passagem secreta ali, algum túnel? Será que vamos ter algum acesso? Vamos ver. Espero que seja um evento bem legal aí, que a galera possa se divertir. Tá bom? Então, pessoal, essas são algumas informações, pequenas informações, sobre a próxima atualização, a Season 11. Acredito eu que na próxima semana, mais informações. Aí sim, vamos poder ver mais coisas referentes aos personagens do passe, como é que vai ser. Mais coisas sobre as armas. Mas, enfim, tá bom? Assim que sair mais informações, com certeza eu vou passar para vocês. Lembrando, faltam 13 dias para a chegada do passe de batalha. Como sempre, as atualizações, as versões da Garena, as versões coreanas, as vertinamitas, elas recebem a atualização de forma antecipada. A chinesa também recebe, né? Acho que a última que recebeu foi a Coreana. A Coreana recebeu a primeira atualização e eu trouxe para vocês. Assim que sair mais alguma coisinha, fiquem atentos aí que eu... Lembrando, pessoal, eu espero sair as coisas mais concretas, mais reais. Aí eu consigo passar uma coisa bem verídica para vocês. Tá bom? Por isso que eu espero um pouco... Ah, a M2Games está sem vídeo aí e tal, porque eu espero sair algumas informações ali mais concretas para eu passar essas informações para vocês. Tá bom? Então, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal da Cala Força para M2Games. Até a próxima e fui! Falou! Muito obrigado! Tchau, tchau!